A Prefeitura de Itumbiara fez nos dois primeiros anos da atual gestão ações para regularizar as escrituras de diversos bairros da cidade. Atividades desenvolvidas pela Secretaria de Planejamento e a Diretoria de Habitação, em parceria com outras secretarias e o Governo de Goiás, pela AGEAB, Agência Goiana de Habitação. Foram entregues centenas de escrituras registradas em cartórios a moradores de bairros como Vila Mutirão, Dona Sinica e Dionária Rocha. Algumas pessoas esperavam pelas escrituras regularizadas há quase 30 anos. O secretário de Planejamento, Wender Garrotti, explicou que a regularização fundiária continuará neste ano. São diversos bairros aqui na cidade, entre eles está o bairro Novo Horizonte, Marulina, Remy Martins, prefeito Zé Moisés e dentre outros. A gente está em fase de elaboração de um termo de referência para a contratação de uma empresa que fará essa regularização em nossa cidade. A Prefeitura realizou um seminário sobre a regularização fundiária, tanto na cidade quanto no campo. Um dos objetivos é também regularizar os condomínios de chácaras e os sítios de recreio na zona rural. O seminário contou com a participação do prefeito Johnny Araújo, secretários, autoridades, vereadores, ministério público e donos de áreas urbanas e rurais. Os palestrantes foram o advogado José Neto e o engenheiro agrimensor Vinícius Guimarães. José Neto disse que a regularização fundiária é importante para os donos dos imóveis e para a Prefeitura, o que inclui a arrecadação com o pagamento de impostos. Essa regularização fundiária, ela resolve a questão ambiental, urbanística, jurídica e vai registrar de forma individual em nome desse morador que está lá há tanto tempo esperando esse documento. Então o maior intuito é dar segurança jurídica para esse morador. Vinícius Guimarães destacou que a regularização fundiária traz também uma melhor organização dos mapas do município, o que prevê o bom ordenamento para o crescimento da cidade. A nossa parte técnica hoje vem para esse evento para poder trazer um pouco da nossa experiência com relação às regularações fundiárias, o mapeamento, os levantamentos que são feitos e os projetos em si que são desenvolvidos para corrigir algum impacto que ocorreu ali e fazer esse mapeamento de forma adequada.